Fala, galera bonita! Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva e vamos de mais um reactzinho pedido de vocês, meu povo canal Ani Rap, rap do Saski, marutinho, e vamos que vamos para o nosso reactzinho de hoje. Lembrando, galera, se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve no canal para estar dando uma bolsinha aí para o crescimento. Não esquece de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos videozinhos que eu posto aqui todos os dias e do bom e velho comentário, né? Meu povo, e vamos que vamos ao que interessa, né? Para quem acompanha o canal sabe que eu sou muito fã do narutinho, então eu sou muito suspeita para falar, mas... Apesar de que o Saski não é um dos meus personagens preferidos, meu Deus. Não sou muito fã dele, não. Realmente é um fardo, né? Eu tenho lágrimas pra derramar e eu senti a solidão que no meu peito aderiu e a vingança que busquei só me tornou mais vazio. Quem eu sou? A pergunta que percorre na minha mente. Meu corpo se mexe sozinho, pois já não estou consciente. Era pra eu te matar e no fim eu me vinguei. Fiz o possível e impossível para poder conseguir. Lágrimas caem mesmo sabendo que enfim me libertei. Mas por que minha afeição já não consegue sorrir? Sofrimento que carrego fez eu mudo a quem eu sou. Me alimentando de ódio, tristeza, raiva e rancor. Só vivo pra uma coisa, eu já perdi a esperança. Eu irei realizar minha vingança. Sofrimento que carrego fez eu mudo a quem eu sou. Me alimentando de ódio, tristeza, raiva e rancor. Só vivo pra uma coisa, eu já perdi a esperança. Eu irei realizar minha vingança. E quantas vezes que eu me perdi e só aumento o medo de me encontrar. Afeição do meu rosto mostra que eu entristeci, mas na real tava gostando de me aprofundar. No mar de sangue constante e negativa, energia que molda e cria um ser mais vingativo. Exercito meu ódio como a arma que me salva, como escudo que protege, como a carne que se rasga. Mata quem você ama na frente de um irmão querido. Menino, será que esse é um bom motivo pra vir ao que eu virei? Caçar aquele que eu amei. No final das contas, me tornar esse ser mais corrompido. Rios de lágrimas, espada afiada. Hoje eu tenho minha filha, meu perdão, minha amada. Mesmo que digam que conhece esse homem com dor. Jamais saberão passado do ninja vingador. Sofrimento carregado fez eu mudar quem eu sou. Me alimento de ódio, tristeza, raiva e rancor. Só vivo por uma coisa, eu já perdi a esperança. Eu irei realizar minha vingança. Sofrimento carregado fez eu mudar quem eu sou. Me alimento de ódio, tristeza, raiva e rancor. Só vivo por uma coisa, eu já perdi a esperança. Eu irei realizar minha vingança. É, gente, é complicado aí a vida do Sasuke mesmo, né? É um personagem que se perde, né? Naquilo que acontece com ele. Mas, realmente... Ele sofreu bastante. Muito mesmo. Caraca. Galera, assim... Eu, como eu falei pra vocês, eu sou muito suspeita pra falar do Naruto, né? Porque eu gosto muito da história. Eu acho uma história muito profunda. Muito... Assim, tem muita coisa pra se pensar na história de todo o anime, né? Não é apenas aquele personagem, né? Os personagens principais, não. Tem todo um contexto, tem toda uma história. E o Sasuke é um deles. Apesar de ser... Eu não sou muito fã do Sasuke, mas não significa que eu não entenda, que eu não compreenda, ou que eu não pense sobre o que aconteceu de fato com ele. Então, assim, realmente... A música, eu acho que ele deixou bem claro isso, né? Essa questão do que aconteceu com ele. Então, realmente, foram muitas perdas. E ele não consegue lidar com essas perdas. Então, é uma coisa puramente humana, né? É um sentimento puramente humano. E cada um sofre do jeito que consegue sofrer, né? Então, tem pessoas que sofrem de um jeito, tem pessoas que sofrem de outro. E, no caso do Sasuke, ele procura vingança, né? Que é o meio de sanar o sofrimento dele, né? Mas, enfim... Muito legal! Gostei muito do vídeo, da música. E é isso, galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de curtir, de comentar e de se inscrever, belezinha? Um beijo enorme pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Um beijo enorme pra vocês e até o nosso próximo vídeo.